E aí, galerinha, belezinha, belezinha? Brazookinwack, pra você mais uma vez aqui no seu web canal, no seu web TV, nessa caixinha quadrada, eu estou redondo, mas a caixinha é sempre quadrada. Veja bem, hoje a gente vai falar sobre o timer que está na tela, eu usei o timer no PWD, que é o Pneu Workout Day, caso você queira ver essa série dos pneus, onde eu trabalhei com pneu, fazendo exercício, vai aparecer aí em cima na descrição, aqui em cima, ou vai estar na descrição deste vídeo. Também o link para você baixar este app, vai estar na descrição deste vídeo, e temos aqui, ele funciona para o Apple, caso você tenha um iPhone, ou caso você tenha, vamos dizer assim, um Google, quer dizer Google, ou um Android, você tem também a possibilidade de baixar, e ele é free, de graça, você pode colocar ele, e ao invés, vamos dizer, de você fazer exercício contando repetições, você pode fazer aqui com o timer, então, vamos lá, vou mostrar para você, como eu tenho o meu configurado, primeiramente, estas configurações foram utilizadas lá no PWD, então, ele está, a cada workout foram 10 minutos, eu exercitei por 31 segundos, está lá, e a gente tem aqui o Rest Break, eu não tenho como mostrar meu mouse, mas aqui em cima, aqui, ó, nesta bolinha que está aqui, ó, que você está vendo, se você clicar lá, você vai ver que tem todas as configurações, então, preparar 5 segundos, 31 segundos para exercitar, exercitar, o Rest, quanto tempo você vai tomar de Break, no meu caso, 15 segundos, 4 rounds, e 3 ciclos, entendeu? Ele vai fazer desta forma, e aqui tem o Rest Between Cycles, então, quando ele terminar um ciclo completo, ele vai fazer um Rest de quanto tempo? 30 segundos, e o Cooldown, que é o último deles, vai ser 30 segundos também, caso você queira ver como ele trabalha, eu não vou fazer os 10 minutos aqui, clica lá no meu vídeo, você vai ver que tem o timer do lado, onde eu estou exercitando, você consegue ver ele fazendo todos ao mesmo tempo, quer dizer, ele está na tela, enquanto eu estou exercitando, caso você exercite com um amigo, você queira fazer algo diferente, você pode clicar em Add Timer, é free, você pode criar um outro, do jeito que você queira, talvez você tenha timer, vamos dizer assim, para fazer dia de segunda e terça, e quarta e quinta, diferente, você faz diferente, então, ao invés de você ficar mudando toda hora, você tem ali um timer diferente, e aí você só clica lá, e boom, começa a exercitar, então, ele é muito fácil, você pode também configurar os sons que ele vai fazer, então, na bolinha do outro lado, do lado do 1, se eu clicar lá, você vai ver aqui que tem som, eu posso tirar o som, ou deixar o som, no meu caso, está um Jim Whistle, que é um apito daqueles de Jim, então, eu posso mudar, eu posso colocar, por exemplo, um boxe, olha o boxe, tem aquele negócio de boxe, um bell, não sei, o que você quiser, eu gosto desse, que é, vamos começar, certo? Mas você, vamos dizer que você faça boxe, então, você pode colocar o boxe, para começar, boom, 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 né? Então, temos aqui, eu vou deixar neste, e aqui o volume, quanto alto vai ficar no seu ouvido, caso você queira muito alto, muito baixo, você que sabe, voice assistant, ele fala também, quando você, por exemplo, start, prepare, então, ele vai falando junto com você, flash, esse flash, eu gosto, olha aqui na minha câmera, ele dá um flash, você viu aqui na tela, ele vai fazendo, e ele faz um flash aí, eu vou falar para você, é legal você trabalhar com algo assim, porque você vai fazer o exercício durante esse treino, às vezes você está fazendo, está na academia, não está prestando atenção, aqui você sabe, quando você começar, boom, você tem que terminar, até fazer os 10 minutos, então, é bacana isso aí, aqui onde está o docking reduce music, que vai reduzir a music, vai abaixar a música, para que você escute o apito, escute o tempo indo, e outras coisas mais, rotation, você pode deixar ele grandão na tela, em vez de você deixar ele pequenininho, vamos dizer que você deixa o seu celular do lado lá, e você dê uma olhadinha, então, você pode deixar ele de lado, onde ele vai mostrar a tela inteira, full, certo? Está aqui, rotation, está vendo aí? E ticker sound é aquele timer que ele vai tocando, caso você não goste de escutar, só quer escutar quando termine, você pode colocar, eu deixo, não tem importância muito para mim, mas essas são as opções, e como eu falei para você, ele é frio, você pode baixar, configurar, mudar o que você quiser, e se você quiser simplesmente fazer, vamos dizer assim, o round, você não quer fazer os cycles, porque nesse tem 3 cycles, você só quer fazer os 4 rounds, os 4 rounds, você pode começar, olha lá, e ele vai começar o round, certo? Então, você pode fazer isso, você pode baixar, você pode começar a exercitar usando um aplicativo que é free, está disponível para você, dê uma olhadinha na descrição, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado, um aplicativo maneirinho, muito fácil, e o melhor de tudo é quando é free, quando é free é a melhor coisa. Falou, Brasil, até mais!